Tchaca, tchaca, tchaca O som dos paredão Daquele, vem Alô DJ Bialto, abrindo Junquinha CDs, sente a pressão A sexta-feira vem Que hoje nóis tá trajado A sexta-feira vem Que hoje nóis tá trajado O bando tá na pista, o cabelinho disfarçado O bando tá na pista, o cabelinho disfarçado Vem piranha, vem Vem safada, vem Vem gostosa, vem Vem setando, vem Vem piranha, vem Vem safada, vem Vem gostosa, vem Vem setando, vem E pras piranha que gostam do malote A pedido da firma, sarra, sarra forte Na gloca da pitada com o pentão de robocope Cheio de malote, cheio de malote Na gloca da pitada com o pentão de robocope Na gloca da pitada com o pentão de robocope Na gloca da pitada com o pentão de robocope Cheio de malote, cheio de malote Alô, Cícero e Paulo, o Sancho, tamo junto? Lá Tá gostoso Vem piranha que gosta do malote, a pedido da firma, sarra, sarra forte Na gloca da pitada com o pentão de robocope Na gloca da pitada com o pentão de robocope Cheio de malote, cheio de malote Alô, rei do Júcero, a mulher do Júcero, tá gostoso Alô, meu amigo Luan e Porteiro, tchau Estourou Que solinha é esse, hein? Ué? Isso é chiclão do pinzano Daquele jeito Que minha C10 Sente a abrição Vai que vai, vai que vai Vem no movimento, vai Ela chegou, foi toda timba Achei que não fazia nada Quando foi na hora H Foi só sequência de pentada Alninha, safadinha Fala aí o que tu gosta Vou te pegar de jeito Daquele jeito que eu sei que tu gosta Vou te pegar de jeito Daquele jeito que eu sei que tu gosta Estourou Vai Tá que não é macumba Anse a sucesso Essa vez eu vou Cês querem dançar um pouquinho? Bota na boca, bota na cara Bota onde quiser Bota na boca, bota na cara Bota onde quiser Bota na boca, bota na cara Bota onde quiser Bota na boca, bota na cara Bota onde quiser Alô, Tiaguinho e C10 Tamo junto Alô, Lô e C10 Vai É pra tocar no paredão Estourou Alô, Lô do revestimento Tamo junto Boboquinha C10 A qualidade dos paredões Ela chegou Foi toda timida Achei que não fazia nada Quando foi na hora H Foi só sequência de pentada Doninha, safadinha Fala aí o que tu gosta Vou te pegar de jeito Daquele jeito que eu sei que tu gosta Vou te pegar de jeito Daquele jeito que eu sei que tu gosta Estourou Daqui não é macumba Ancestis Essa mente é bom Cês querem dançar um pouquinho? Bota na boca, bota na cara Bota onde quiser Bota na boca, bota na cara Bota onde quiser Bota na boca, bota na cara Bota onde quiser Bota na boca, bota na cara Bota onde quiser Daquele jeito papai Que sachitão do pisano Vai, vai que vai, vai que vai Vendo o movimento vai Essa nem a NASA esperava Tchau Vem descendo Vem trabalhando Vem derrindo Vem derrindo Vem da boca, bota na cara O sachucão do pisano Daquele jeito Boboquinha C10 Sente a pressa Eu sou do campo Sou maduro Sou pé duro Mas meu futuro Foi meu Deus que me mostrou Tem de menino Que ocorra atrás de gado Só nunca pude estudar Pra ser doutor Você nunca pode mudar Minha rotina Vem da menina Sou maduro Sonhador Um do meu sonho Era ficar com você Mas procure entender O maduro que eu sou Minha roupa é um gibão Seu perfume é importado Eu venho do sertão Meu cheiro é o cheiro do gado Minha roupa é um gibão Seu perfume é importado Eu venho do sertão Meu cheiro é o cheiro do gado Vem descendo Vem trabalhando Vem ter jeito Depois da vaquejada Alô meu vaquejado De todo o Brasil E o sachucão do pisano Boboquinha C10 A qualidade dos paredões Eu sou do gado Sou maduro Sou maduro Sou pé duro Mas meu futuro Pão é Deus que me mostrou Tem de menino Que ocorra atrás de gado Só nunca pude estudar Pra ser doutor Você nunca pode mudar Minha rotina Vem ter menino Sou maduro Sonhador Quando meu sonho Era ficar com você Mas procura entender O maduro que eu sou Minha roupa é um gibão Seu perfume é importado Eu venho do sertão Meu cheiro é o cheiro do gado Minha roupa é um gibão Seu perfume é importado Eu venho do sertão Meu cheiro é o cheiro do gado O nome da churra e extrovações É, Beto? Isso é chucão do pisano Daquele jeitinho Tchaca, tchaca, tchaca Já sabe quem é, né? O churra e extrovações Daquele jeitinho Alô do JDM Tamo junto? Boca 5 CDs Sente a pressão Vambora, se prepara Sexto Então vem Hoje eu tô solteiro Então brota aí, neném Calma, coração Esse baile tá uma uva Beber, fica louca Depois vem jogar na bunda Nossa, que maneiro Esse baile tá uma uva Várias piranhonas Aqui tá jogando a bunda Mas tão bem loucas Sem saber o que fazer Se prepara, novinha Que agora eu vou te dizer Tu vai sentar Vai, 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 vai 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 Doce aqui, maneiro Esse baile tá uma uva Várias piranhonas Aqui tá jogando a bunda Várias piranhonas Mas tão bem loucas Sem saber o que fazer Se prepara, novinha Que agora eu vou te dizer Tu vai sentar Vai, 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 vai Tu vai sentar Vai, 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 vai Tu vai sentar Vai, 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 vai Tu vai sentar Vai, 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 vai Vambora Vambora Se prepara Se eu estou Então vem Hoje eu tô solteiro Então brota aí, neném Calma, coração Esse baile tá uma uva Beber Fica louca Depois vem jogando a bunda Nossa, que maneiro Esse baile tá uma uva Várias piranhonas Aqui tá jogando a bunda Mas tão bem loucas Sem saber o que fazer Se prepara, novinha Que agora eu vou te dizer Tu vai sentar Vai, 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 vai Tu vai sentar Vai, 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 vai Tu vai sentar Vai, 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 vai Tu vai sentar Vai, 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 vai Nossa, que maneiro Esse baile tá uma uva Várias piranhonas Aqui tá jogando a bunda Mas tão bem loucas Sem saber o que fazer Se prepara, novinha Que agora eu vou te dizer Tu vai sentar Vai, 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 vai Tu vai sentar Vai, 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 vai Tu vai sentar Vai, 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 vai Tu vai sentar Vai sentar, vai sentar Olha, vem, 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 vem Alô, Tiaguin, CD, estamos juntos, hein? Alô, 27, CD, moleque, CD Alô, Bruno, CD, Jurema, lá Estourou Vá, 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 vá Mas hoje é dia de bagaceira Chama a galera pra cair na bebedeira Mas hoje é dia de comer água De balançar a rabadinha De fazer besteira Chama todos com tatinho pra fazer a putaria Hoje é revipzeiro, dia de fazer o dia Dia de virar um litro De beijar, fazer amor Bota o DJ pra tocar Estourou Pega a galera pra cair na bebedeira 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 Alô meu amigo Alex, alô Anderson, alô Talisson Da AP Produções, abraçando o Chigão do Fizeiro Tchaca tchaca tcham É pra tocar no paredão Mas hoje é dia de bagaceira Chama a galera pra cair na bebedeira Mas hoje é dia de comer água De balançar a rabadinha Pega a galera pra cair na bebedeira Chama vai, chama todos com tatinho pra fazer a putaria Hoje é revipzeiro, dia de fazer o dia Dia de virar um litro De beijar, fazer amor Bota o DJ pra tocar Tchaca 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 tch Alô Martins, CD, estamos juntos Alô Zanel, CD Alô Tiago, CD, estamos juntos Estoura tudo Estourou É pra tocar nos paredes Quem é? Sou eu Estou só chocando o piloto Alô Martins, CD, sente a pressão Olha, tava em quatro paredes Quando a danada me ligou Tava em quatro paredes Quando a danada me ligou Liga aí, mostra que eu vou te amar De meu amor Liga aí, mostra que eu vou te amar De meu amor Eu tô ocupado, com a novinha de lado Eu tô ocupado, com a novinha de quatro caralho Eu tô ocupado, com a novinha de lado Eu tô ocupado, com a novinha de quatro caralho Mas me liga depois que eu tô ocupado Que tem uma cachorra, com a novinha de quatro caralho Fica no pá, caralho Fica no pá, caralho Me liga depois que eu tô ocupado Que tem uma cachorra, com a novinha de quatro caralho Fica no pá, 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 caralho Alô, Manoel da Prime Produção, estamos juntos E sacando pisando Daquele jeito, hein Alô, Lô de CD R17 CD Bacil Olha, tava em quatro paredes Quando a dona nada me ligou Tava em quatro paredes Quando a dona nada me ligou Liga aí, mostra que eu vou te amar De meu amor Liga aí, mostra que eu vou te amar De meu amor Mas me liga depois que eu tô ocupado Que tem uma cachorra, com a novinha de quatro Fica no pá, caralho Fica no pá, caralho Me liga depois que eu tô ocupado Que tem uma cachorra, com a novinha de quatro Fica no pá, caralho Fica no pá, caralho Fica no pá, caralho Fica no pá, caralho Senta o pá, caralho Mas me liga depois que eu tô ocupado Que tem uma cachorra, com a novinha de quatro Fica no pá, caralho Fica no pá, caralho Me liga depois que eu tô ocupado Que tem uma cachorra, com a novinha de quatro Fica no pá, caralho Fica no pá, caralho Senta o pá, caralho Fica no pá, caralho Fica no pá, caralho Senta um pacaralhão Isso é chicão do piné Sente a pressão Volta no paredão pra tu ver Arrevoada no parquinho que hoje vai ter festinha Arrevoada no parquinho que hoje vai ter festinha Vou te dar um chocolate pra tu ficar à vontade Vou te dar um chocolate pra tu ficar à vontade Piuí, tic tac, novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piuí, tic tac, novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Alô, Júnior do Gás, tamo junto Vai, 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 vai Vendo o movimento, vai Alô, Zóel, CD Daquele jeito, papai Tudo revestimento Arrevoada no parquinho que hoje vai ter festinha Arrevoada no parquinho que hoje vai ter festinha Vou te dar um chocolate pra tu ficar à vontade Vou te dar um chocolate pra tu ficar à vontade Piuí, tic tac, novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piuí, tic tac, novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piuí, tic tac, novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piuí, tic tac, novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Em nome da Chorris, promoção de evento Alô, Shopping Car, equipadora, tamo junto Naquele rei, papai Estourou É na pegada do Chicão Tchaca, tchaca, tchaca E essa menina é um puro talento Descendo, joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo E essa menina é um puro talento Descendo, joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo Num bailão, ela gosta de bailar 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 Assim, vem Fina gostosa no beat, ela encosta Que bola no picaneta Escuta a batida e do nada ela vira Dançarina Doita pra sentar 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 Alô, Nuno do Revestimento, tamo junto Alô, Urias Moura do Grupo Meio Norte, tamo junto E calou pro sonho Tchaca, tchaca, tchaca Desce chocão do pisão E essa menina é um puro talento Descendo, joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo E essa menina é um puro talento Descendo, joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo Eu disse No bailão, ela gosta de bailar 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 Assim, vem Fina gostosa no beat, ela encosta Que bola no picaneta Escuta a batida e do nada ela vira Dançarina Ah, ah, ah Curta pra sentar Ah, ah, ah Boboquinha C3 A qualidade dos paredores Curta pra sentar Ah, ah, ah Curta pra sentar Fina gostosa no beat, ela encosta Que bola no picaneta Escuta a batida e do nada ela vira Dançarina Ah, ah, ah Curta pra sentar Ah, ah, ah Curta pra sentar Ah, ah, ah Curta pra sentar Ah, 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 ah Curta pra sentar Ah, ah, ah A pressão dos paredão É tudo ao vivo Tchaca, tchaca, tchaca Tchaca, 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 tchaca O chaca tá na cabeça e eu já tô no estilo O vaqueiro tá trajado e ele tá sem destino Hoje eu vou pra pista, hoje eu tô sem destino Doido, doido pra encontrar um eventozinho clandestino Doido, doido pra encontrar um eventozinho clandestino E o chaca tá na cabeça e eu já tô no estilo O vaqueiro tá trajado e ele tá sem destino O chaca tá na cabeça e eu já tô no estilo O vaqueiro tá atrasado E ele tá sem vestido Hoje eu vou pra pista, hoje eu tô sem vestido Doido, doido, pra encontrar um eventozinho consistente Hoje eu vou pra pista, hoje eu tô sem vestido Doido, doido, pra encontrar um eventozinho consistente Doido, doido, pra encontrar um eventoszinho consistente L closing a SEB3 A qualidade dos pairol E o chapéu tá na cabeça e eu já tô no estilo O vaqueiro tá trajado e ele tá sem destino O chapéu tá na cabeça e eu já tô no estilo O vaqueiro tá trajado e ele tá sem destino Hoje eu vou pra pista, hoje eu tô sem destino Doido, doido pra encontrar um eventozinho, um clandestino Doido, doido pra encontrar um eventozinho, um clandestino Hoje eu vou pra pista, hoje eu tô sem destino Doido, doido pra encontrar um eventozinho, um clandestino Doido, doido pra encontrar um eventozinho, um clandestino Doido, doido pra encontrar um eventozinho, um clandestino Isso é chicão do Pizarro, daquele jeito, hein Tô me sentindo carente, eu nunca mais tô ligando Bateu saudade da gente, no quarto, porta do terror Saudade daqui, cadê a malvada, tá sentada malvada Gostosinha demais, saudade da tua voz saliente Falando em decente, bota vai, bota vai Ai, 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 eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta, no ouvidinho você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Com essa saudade perigosa, com o gemidinho é bom demais Ai, 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 eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta, no ouvidinho você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Com essa saudade perigosa, com o gemidinho é bom demais Ai, 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 ai Vem com o chiclão do pisão Daquele jeito, hein Tchaca, tchaca, tchaca Em nome da churris, promoções e evento Boluquinha C10, a qualidade dos paredores Eu me sentindo carente Ai 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 Joga com essa luz perigosa, com gemidinha bom demais Ai, 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 ai Tchaca, tchaca, tchaca Vem conchicando o pisar Ô mosquito treco, ó Estourou 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.